Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Dadson Oliveira, mais uma vez aqui com vocês no Dadson Indica. Isso mesmo, esse quadro aqui maravilhoso, onde eu vou assistir, onde eu estou assistindo, onde eu já assisti, né, algumas séries, alguns filmes referente a esportes, né, nós estamos aqui falando de esportes, então será tudo referente a esportes e eu vou indicar para vocês aí as melhores, pelo menos as que eu mais gostar. Claro, lógico que isso fica aí a critério de gosto, né, mas os que eu mais gostar ou achar que são mais válidos, eu vou indicar para vocês aí. E o que nós temos hoje? Já está aqui, né, do meu lado aqui esquerdo, King Richard, a história aí das irmãs Williams, né, mas antes eu vou pedir aqui para vocês já curtir, compartilhar, se inscrever nos nossos canais aí, né, falando de esportes, estação multimídia, que aí a gente está sempre trazendo conteúdo legais para vocês aí, para vocês poderem assistir, né, e quem sabe aí até vocês também começar a criar conteúdo para nós aí, que a gente consuma um conteúdo do outro e que cada um cresça cada vez mais. Então vamos lá, King Richard, o que que conta a história do King Richard? King Richard é o pai das irmãs Williams, né, e de mais meninas, com certeza, né, além das filhas dele lá, que são cinco, se eu não me engano, no filme, ele tinha mais ainda fora esse casamento. Então ali começa o filme, ele já, né, treinando as irmãs Vênus e a Serena. Então ele já está treinando elas já, elas já têm essa aptidão para o tênis e ele já acredita que vai conseguir fazer, vai tornar elas, né, grande campeã. Então o filme já começa nisso, né, nessa batalha aí do treinamento ali, numa região que, vamos dizer, aqui no Brasil, né, é o gueto ali, né, realmente é controlado por traficantes. Ele até apanha, né, em algumas cenas no filme, desses traficantes aí, por causa que ele está usando o espaço lá e eles ficam andando em cima das meninas, né, ele não gosta. Então ele, eles estão nessa região, que é uma região mais pobre, né, e ele está fazendo esses treinamentos com as meninas lá. Vou passar o trailer aqui, né, lembre-se, o trailer sempre sem som. Então eu já vou começar. Muito legal, né, o trailer é muito bacana, o trailer realmente envolve a gente, né, assistir o filme. Então, é, depois eu vou fazer alguns outros relatos aqui, né, também da Sabrina, que é uma das filhas do King Richard, deixa eu só pausar aqui, aí, do King Richard, que é fora desse casamento, né, que ela teve, que ele teve, que a Serena, e que teve a Serena aí a Vênus, né, então é uma irmã fora do casamento, que ele tem mais, né, que nem eu falei, ele tem mais filhos, depois eu faço esse relato que ela falou referente à imagem dele. Porém, vamos lá, né, a gente viu o trailer aí, então faz esse começo aí, ele treinando, tudo, correndo atrás, né, e as meninas gostam do tênis, realmente elas têm essa, não é uma coisa só que o pai quer, né, as meninas também querem ver que elas são boas mesmo, e elas querem fazer isso. Esse é o principal, né, esse é sempre o principal. Seu filho, você coloca ele em algo, se você vê que ele não gosta, não adianta você insistir só porque você tem um sonho dele ser aquilo, né, então, e elas também gostam disso. O filme relata muito que é o pai que está fazendo acontecer tudo isso, né, mas tem uma cena que a mãe delas, a mãe delas discute com ele, porque ele deixa algumas coisas, não vou ficar dando muito spoiler, tem spoiler, mas não vou dar muito spoiler, né, a mãe deixa, o pai está deixando a mãe de fora de algumas decisões, né, e nesse diálogo aí você já percebe que realmente quem está fazendo acontecer, quem faz acontecer, como você diz assim, pelos bastidores, é a mãe, né, porque a mãe fala, eu trabalho em dois turnos, né, eu ensino ainda, e foi quem ensinou a Vênus a fazer um saque, tudo, então, é ela que, vamos dizer assim, que é o corpo de tudo, né, ele seria a alma, ela seria o corpo de tudo, né, ela que está fazendo acontecer aquilo ali, então, aí ele já caiu um pouco na real, então, no filme inteiro é como aparece mais ele, porque é o Will Smith, é o protagonista, tudo, né, você vê que quem faz acontecer de verdade tudo o que está acontecendo ali é a mãe, né, ela que é o corpo e a cabeça ali de toda a estrutura, né, ele é a vontade, ele é a vontade e a alma, né, vamos, vai acontecer, vai dar certo, né, então, mas todos ali, além da mãe, todos acreditam que vai dar certo, e realmente dá certo no final, a gente sabe disso, pelas excelentes atletas que são Vênus e Serena. Na questão de coach, vamos dizer assim, ele é maravilhoso, né, o King Richard, como um ser humano, como pai, eu não posso lhe dizer, eu posso lhe dizer só por relatos, né, mas ele é maravilhoso, porque ele dá aula, né, de como autoestima, de como você conseguir alcançar objetivos, de como você trabalhar, você, por exemplo, tem uma cena, spoiler, gente, cuidado aí, para quem não assistiu, tem uma cena que a, se eu não me engano, é a Nike, o Adidas quer fechar, e ele fala, não, vamos esperar, né, e a menina não está indo tão bem no torneio, ela perde, e ele, mesmo assim, ele fala, vamos esperar, aí, tipo, era uma coisa, vou colocar um exemplo aqui, era um milhão de dólares, do nada vira 20 milhões, porque ele soube, né, essa parte aí de negociar, tudo, então, é um filme que vocês têm que assistir, para quem gosta do lado esportivo, do lado do coach, do lado da inspiração, né, para poder fazer as coisas na vida, lógico que nem todo mundo é perfeito, né, vai ter muita coisa errada, que nem eu vou fazer aqui agora um relato aqui, que está na matéria na Veja, né, está até assim, ó, por que a irmã de Vênus e Serena Williams odiou o filme de Will Smith? Segundo Sabrina, Richard abandonou sua mãe e seus quatro irmãos no início dos anos de 1960, ele teria saído de casa dizendo que iria comprar uma bicicleta e nunca mais voltou, é uma comédia, não? Ela falando, é uma comédia, não? Como você pode fazer um filme contando metade da história? Pergunta, tudo começa de repente com o pai e sua nova esposa e suas crianças, como se nada tivesse acontecido antes. No meio do filme também há um diálogo lá, que a mãe da Vênus, né, e da Serena, fala que quando o filho dele aparece, que é o do outro casamento, né, ele trata como se não fosse, né, como já está acontecido. Então, é mais uma pequena parte. Então, é, e ela faz esse relato, né. Richard se casou nos anos 80 com Oracine, Oracine, Oracine Price, com quem teve Serena e Vênus, dedicou sua vida a partir de então a transformar as filhas em estrelas do tênis. Não por espírito esportivo, mas por ver potencial financeiro no futuro das duas nas quadras. Aí vem, né, aí vem mais relatos dela aqui, falando que ele não é o king, né, não é o rei, que ele não... só se dedicou a essas duas filhas, não se dedicou mais ninguém. Então, aí vem falando muitas outras coisas, a Sabrina fala, né. Então, aí você já vê esse lado aí que não é um lado tão bom assim da pessoa, né, que você vê que é um lado já mais complicado, é um lado diferente. É complicado, né. A gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, cada... cada gênero vai ter seus defeitos, vai ter suas virtudes. Então, é, no lado de... que nem eu falei, de inspiração, no lado de que ele acredita que vai conseguir fazer elas se tornarem grandes atletas, as melhores, no caso, ele acredita, né. Ali no começo ele fala que elas vão ser as melhores atletas que o mundo já viu. E realmente é o que acontece, né. Ele vai atrás, ele negocia, ele treina, você pode ver que tem cena aí no trilho que ele treina debaixo de chuva, ele vai treinar debaixo de chuva, ele apanha, que nem eu falei, e ele faz de tudo, né. Depois ele negocia com o técnico para poder treinar elas de graça, e depois ele vai, consegue um técnico famoso, se muda, né, de localidade para um local melhor, consegue uma casa, consegue carro, consegue emprego, ele negociou, elas ficaram, se não me engano, cinco, seis anos sem competir, só treinando e estudando, né. Então, ele pensou tudo isso para elas, projetando a carreira delas e o futuro delas, né, e da família também. Mas isso aí é o que relata o filme, que é a parte toda bonita, né, sem ser a outra parte que ele deixou a família toda. Então, é um filme que vale muito a pena você assistir por essa inspiração, e você vê aí tudo o que a Serena e a Williams conquistaram até hoje, né, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque todo mundo sabe, todo mundo conhece, né, as irmãs Williams aí do tênis, para quem nem nunca jogou tênis, sabe quem são elas, né. Então, fica aí a nossa dica de hoje. King Richard, aqui do meu ladinho esquerdo, né, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho e de mandar para a galera aí, e de vocês criarem conteúdo também e mandar para a gente aí assistir, tá bom? Tamo junto, misturado? Muito obrigado, até mais! Tchau, 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 tchau!